Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. E hoje para a nossa videoaula, esse é o Dr. Abdião. Shalom. Hoje nós vamos falar sobre 5 erros comuns que as pessoas cometem durante uma briga de rua. Durante uma confusão na rua. Entendendo esses 5 erros, você já estará à frente da imensa maioria das pessoas quando o assunto é sobrevivência urbana e defesa pessoal. Vamos lá. Lembre-se, briga de rua é algo sem regra, é algo feio, é algo sujo. Tira a sua cabeça. Regras, honra, moral. Ouvir de combate o máximo que você puder. Às vezes calone, cara, vai pra trás. Fuja do combate o máximo que você puder. Mas entenda, quando a situação for inevitável, é bom você ter estratégias de ataque e também estratégias pra se proteger caso você cruze aí com o cara que quer o seu mal. O primeiro erro muito comum que eu vejo quando o assunto é briga de rua, são as pessoas muito próximas. Ou seja, erro número um, estar muito perto da ameaça. O cara quer discutir, ele fica aqui, ó, ameaçando, falando. Você muitas vezes pode ver os caras aproximando muito o peito no outro. Às vezes quer empurrar ombro com ombro. Põe a cabeça à frente, né? Ele inclina o tronco à frente pra falar, pra ameaçar, pra pôr o dedo na sua cara. Você está numa distância perigosíssima. A uma distância tão curta como essa, você não consegue se defender de forma eficiente. Sempre esteja no controle da distância. Mas Wesley, qual é esse controle da distância ideal? É aquele onde o inimigo não te alcança este canobracho. Chega o braço, abdiel. Não me alcança. Esse é o mínimo, essa é a mínima distância que eu preciso manter. Se eu estiver mais perto do que isso, estou em risco, em risco iminente, de tomar um soco no meio da cara. Então, o abdiel é uma ameaça. Conta dentro da minha, abdiel. Eu estou aqui no controle. Cara, pra trás, fica aí. Olha como eu estou bem mais longe do abdiel. Eu alongo o meu braço e controlo a distância. Eu não permito que ele chegue tão perto. Não, soco daí, abdiel. Fácil de afastar, de se defender. Eu estou no controle da distância. Uma dica simples, mas que muita gente falha. Controlo a distância, vamos pra segundo erro. Segundo erro que as pessoas mais cometem quando o assunto é briga de rua. Cabeça exposta. O cabeção exposto pra um soco, pra um chute, pra uma paulada. Entenda que numa briga de rua, a imensa maioria dos golpes será na cabeça. Basta você procurar na internet aí, brigas de ruas, brigas reais, você verá que as pessoas atacam na cabeça. Que realmente é a região mais perigosa, onde traz mais danos físicos. Então, o cara está lá assim, o que você quer? Olha a minha cabeça, o que você quer? Olha o queixo alto. Qualquer pancada que pegar nessa região de queixo, mandíbula, maxilar, vai te machucar muito. Parte temporal. Então, a sua cabeça realmente, trate-a como se ela fosse de vidro. Não tem um mi forte. Não dá pra você fortalecer a sua cabeça. Então, cabeça de vidro. Então, controle da distância, preciso proteger a minha cabeça. Como eu protejo a minha cabeça? Queixo baixo, ombro alto, pra minimizar a chance do cara me dar um golpe, me acertar. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Kramanga Caveira. Então, você que quer aprender o nosso método Caveira, tem a chance agora de treinar aí na sua casa. Clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Bora continuar o seu vídeo. Agora, vamos partir para o terceiro erro mais comum. Entenda que todos esses erros estão conectados. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto erro. Mas vamos lá por ordem do que mais acontece. Terceiro erro. As mãos muito baixas. O que seria uma mão baixa? Nós chamamos de guarda baixa. Você está discutindo com o cara com a mão aqui, na linha de cintura. Olha o cara, o que é isso? Ou a mão pra trás. É, então o que é? Você é um bonzão? Olha a minha mão aqui. Ou segurando uma latinha de cerveja, uma sacola na outra mão. Enfim, você está com as mãos ocupadas inutilizando o seu membro ou discutindo aqui, com a mão baixa, a mão muito aberta. Você também não terá tempo para se defender. Imagina eu com o braço aberto que já vai dar um soco. Até eu me defender, já é tarde. Então, tome muito cuidado com as suas mãos. Você fará uma guarda dissimulada. O que é uma guarda dissimulada? É aquela guarda onde você está protegido, está de guarda alta, mas o inimigo não sabe. É que, cara, fica aí, bicho. Pra trás, cara. Olha a minha mão. Leitura corporal, linguagem corporal de não quero problema, vai pra trás. Aí já é uma guarda disfarçada e a pessoa nem percebe. Então, estou aqui, cara. Pra trás, fica aí, pra trás, não quero confusão. Estou muito mais protegido pra qualquer tentativa de ataque. Dá um soco, alguma coisa. Olha a minha mão de ataca. Ó, ó, ó. Estou aqui conseguindo bloquear, afastá-lo, dominá-lo. Então, mãos baixas é outro erro grave. Vamos pro quarto erro, esse muita gente nunca nem vou falar. Mas é reflexo de agressões aí que levam muitas vezes à morte. Observe, o quarto erro é não observar linha de cintura em mãos do agressor. Sempre em uma discussão, observe linha de cintura em mãos do agressor. Ele pode, se ele for sacar uma lâmina pra mim, se ele for pegar um pedaço de pau, sacar uma arma, ele terá que puxar na linha de cintura, normalmente, aqui nessa região, na parte de trás, e vai pegar com o quê? Com o pé? Claro que não, ele vai usar as mãos pra pegar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, numa discussão, cara, calma, fica aí, cara, pra trás, não quero problema. Eu estou no controle, ó, será que tem algum volume na cintura dele? Parece que tem uma faca, não, é uma arma de fogo. Enfim, aí você vai ter uma estratégia diferente, né? Se tem uma arma de fogo na cintura dele, ou uma faca, ele pode puxar a qualquer momento, talvez você tenha que antecipar esse ataque. E também você tem mais tempo de defesa, caso ele tente, pega na cintura lá, vai lá, bom, bato, parto pra cima, não deixo que ele parta pra cima armado. Então, eu estou lá, controlando. Olhos na linha de cintura e na mão. Não observar isso, é um grave erro. Agora, o quinto erro que todo mundo comete, ninguém fala sobre isso, é, não escanear o ambiente. Esse é um erro muito, mas muito grave. Quando a gente fala de arte marcial de luta, você sempre observa o seguinte, um contra um, um contra um, na rua não é bem assim, não. Na rua é imprevisível, pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro caras e aí pra te atacar. Pode, você pode estar discutindo com esse cara e o amigo dele se aproximar com uma faca do outro lado. Então, o escaneamento do ambiente é fundamental. Estou aqui controlando essas caras pra trás, fica aí, já minimizei os quatro erros anteriores, agora estou aqui, olha pro Abidiel, mas eu estou atento ao meu ambiente, eu estou escaneando o ambiente aonde tem uma rota de fuga pra eu correr. Pensa, olha aqui, tem o Abidiel, está chegando três amigos dele lá correndo, correndo na minha direção. Eu vou partir pra cima dos três, dos quatro, se eu olhar pra cá e tem pra onde correr, vou correr, cara. Agora, estou aqui, tem uma saída de emergência pra lá, tem um cara correndo pra cá, eu tenho que saber pra onde eu me locomovo, eu tenho que saber de onde as ameaças se aproximam. Então, esses cinco erros que nós falamos, se você prestar atenção e não cometê-los, com certeza, vai aumentar muito a chance de você se defender. Não ser vítima de um valentão, de um covarde. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal e vencer caveira!